Eu nem testei se a Tami cabia aqui dentro, né, desta vez. Cabe? Não, né? Cabe a Tami? Vamos testar. Cadê o Tami, Gretchen? Tami! Parece pra cá. Vamos ver se cabe você aqui neste... Será? Opa! Passou, 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 passou. Guarda o pneu, guarda o pneu, guarda o pneu. Passou de novo, passou de novo. O Brasil tá com a gente, o povo não é bobo. Passou de novo, passou de novo. O povo só quer ver a gente, não aguenta mais os outros. Bora, coroa, levanta o dedinho aí, boy. Estourou! Reunião, 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 reunião. O que é que está acontecendo? É todo dia agora. O que é que está acontecendo? Nós temos os melhores jornalistas. A lei não vale, a lei não vale como experiência pra jornalistas, não vale como referência, não é? A lei é uma TV justiceira. O que é que está acontecendo? Nós temos os melhores correspondentes do Brasil, no mundo. Na Arábia Saudita. Vai link no... Vai link no exterior. É na casa do cacete, na casa branca. Ô, ilha bombice que nós estamos fazendo catimbor. Será? Será? Tá falando de merda ainda. Vamos cantar de novo. Né? Vamos cantar de novo. Vai! Passou de novo, passou de novo, Brasil tá com a gente. Já não gosta mais da Globo. Passou de novo, passou de novo. Só quer ver a gente. Não aguenta mais da Globo. É hora de novo. Levando o dedo. E aí, boy. Estourou! Obrigado, Manaus. Obrigado, Brasil. Vamos agradecer ao povo. Vamos agradecer. Obrigado, Manaus. Obrigado, Brasil. Obrigado, América Latina. América do Sul. O Brasil, o mundo todinho, pronto. O mundo todinho. Olha, vamos lá. Tá bom, menino. Pega aí, vamos o pneu. Vamos testar o pneu. Será? Acho que não cabe, não. Vamos testar. Já, já. Vamos fazer o seguinte. Coloca aqui, um em cima do outro. Bob, vem cá. Vem cá. Fica aqui. Fica aqui de frente. Vem cá, meu filho. Vem cá, você. Aqui, de frente. Deixem a cena. Bob Noia. Não vai, não. Entra. Não entra. Vamos de um pneu pra cima. Levante ele. Levante ele agora. Levante ele. Bota ele a guarda cabeça pra baixo. Vamos tentar. Tentar não custa nada. Bora. Bora, rapaz. Bora. Bora. Calma, pô. Calma, calma. Vai. Vai. Entra. Vai dergolar, bicho. Encore o braço. Vai, vai. Ei, cadê? Calma. Que desespero é isso? Cadê aí, vagabundo? Agora tenta botar ele no pneu maior. Bota a toalha, foda-lhe esse aqui. Não dá, não. Não dá, não. Vai, vai, vai. Vem, vai. Bora ver. Vamos ver se a gente consegue essa façanha. Você vai pro circo de soléia. Não vai. Vamos tentar? Fecha as perninhas. Isso. Vamos ver. Vamos, bora. Rodando. Rodando e dançando. Vai, rodando. Vai, vai. Vai, vai. Olha que legal, gente. Faça em casa. O que foi? Aperta o dedo. Por que não tomou cuidado? Por que não dá pra segurar aqui? Segura. Atrapalhou a brincadeira. Vai, tudo no seu lugar. Tchau. Tchau.